Olá, bom dia, que bom estar nessa manhã contigo, nessa manhã abençoada. E eu estava pensando essa semana em toda a situação, todo o contexto que a gente tem enfrentado, os dias que estamos vivendo, a cada semana mudando os decretos. Claro que nós entendemos que isso é para o bem de todos, mas em alguns momentos eu acredito, assim como eu já fui assaltada por pensamentos que nos trazem angústia, nos trazem aflição. E isso acontece porque a gente quer estar no controle de todas as coisas, né? A gente fica de mãos atadas, não conseguimos fazer nada. Mas nós temos a palavra de Deus que traz esperança para a gente. No Salmo 139, 16, ele fala assim, Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Os teus dias, a tua vida, está nas mãos daquele que não falha, daquele que não erra, como nós lemos aqui. Ele escreveu tudo a teu respeito e todas as coisas estão no controle dele. E eu convido você para confiar naquele que escreve os teus dias. E que essa palavra fique no teu coração e traga muita paz na tua vida. Uma semana abençoada e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí